Música Primeiras semanas de aula, o objetivo de Pinda faz brincadeiras e recriações para os alunos conhecerem os professores e enturmar os colegas. As brincadeiras de pega-pega, jogo de peteca, queimada, entre outras, une muita diversão e aprendizado, fazendo com que o ano de 2010 comece bem animado. Música Essa semana a gente está fazendo a semana de adaptação das crianças, tanto do fundo de um completo, desde o primeiro ano até o quinto ano. Então, nas primeiras aulas, nós ficamos com os alunos para eles conhecerem as professoras, a nossa forma de trabalho e a adaptação com os coleguinhas também e a acolhida dos alunos novos, que está chegando bastante criança nova. Então, até para que os alunos se acostumem com os amiguinhos, a gente fica essas três aulas com eles em sala, fazendo uma sondagem de como eles estão, faz brincadeiras também para eles conhecerem, guardarem nome e até uma relação mais amigável mesmo. Depois da hora do intervalo, a gente faz a recriação e, geralmente, tem uma brincadeira. Essa semana a gente fez contação de história, teve jogo de peteca, a gente fez jogo de... depois você corta. A gente jogou também queimada, que eles gostam muito. Então, essa brincadeira é o lúdico para a escola, então torna a vinda para a escola uma coisa gostosa, divertida. Então, tem a dança também, onde eles se socializam. Na verdade, esse tempo de brincadeira é para isso, é essa socialização e deixar a escola mais legal, mais divertida. A gente aprende, mas também se diverte. A gente está com bastante alunos novos, estamos recebendo, assim, todos com braços abertos e está tudo, assim, muito gostoso. A adaptação está sendo feita muito boa, eles estão gostando muito. Tanto os antigos como os novos também. Os professores estão muito divertidos, então fica tudo um prazer. Legenda Adriana Zanotto